Música O Jardelé é um aluno excelente da escola, aluno assíduo, é um aluno que frequenta as aulas constantes, é um aluno que não falta. O Pedro Jardelé é um aluno participativo, assíduo, não tem frequência, ele é bom aluno, interage bem com a turma e colega de todo mundo. Ele é tímido, porém, após a conquista dele com a medalha, a gente vê que ele disponibilizou mais uma vivência com os professores, de tirar dúvidas, de me procurar, de participar em si, com relação às atividades. Ele é um aluno de notas boas, ele não tem frequência nem notas ruins, com relação ao comportamento, também tem um bom comportamento, a gente vê que ele é de uma família humilde, ele é um menino humilde, que ele até se retrai um pouco com os colegas, talvez, por essa visão, mas com relação ao estudo, ele é um excelente aluno, a gente não tem o que chamar a atenção para comportamento em si. Música Eu me interessei pela química desde uns tempos que eu vim aprendendo química, mas a minha professora, a Elane. Aí ela veio me ensinando, aí eu vim gostando mais da química, aí eu me sucei, eu estudei, aí até que veio a oportunidade de vir essa prova e eu passei. Saiu o destaque hoje, o Jardel é uma medalha de ouro na Olimpíada de Química, o Paulo de Sobral, e ele sempre está com a gente, participando das aulas extras, das eletivas, a gente marca clube de estudo, a gente marca aula orientada para a Olimpíada, o Jardel é um estar dentro, estar participando, seja a Olimpíada online, seja a Olimpíada presencial, e assim, é um aluno de excelente nota, né, assim, graças a Deus a gente vê ele ser contemplado com essa medalha, né, mais do que merecida, que é um aluno esforçado e assim, estar se sobressaindo perante os outros pelo esforço dele. Essa medalha, ela vai ser a minha primeira, eu nunca tinha ganhado nenhuma medalha, então, aí eu fiquei muito feliz do fato de eu ganhar a minha primeira medalha e já ser de ouro, e ainda ir para o jornal. A nossa escola em si, pública, né, a gente dá a oportunidade do aluno que tem uma nota média baixa, assim como os alunos excepcionais com notas, né, excelentes, a gente dá um apoio tanto emocional como estudantil, por quê? Porque a gente disponibiliza dos cursinhos, né, preparação, a gente tem um apoio de diretores de turma, que a gente tem um acolhimento da família, né, a gente chama a família para participar. Quando eu soube da premiação, a gente ficou, foi muito alegre, né, e feliz, e assim, assim, como é que se diz, um pouco suspenso, de tanta alegria. Eu cheguei da escola, aí a primeira coisa que eu fiz foi dizer para ela, aí ela já ficou feliz, me deu um abraço, aí depois ela contou para a minha família, aí no outro dia todo mundo ficou me dando parabéns, lá pela minha conquista da minha medalha de ouro. A gente não estava nem acreditando, né, aí depois aí caiu a ficha que era verdade mesmo. Aí a gente fica muito feliz, né, a gente como pai, a gente fica feliz porque hoje isso aí é o contrário do que é ruim, né. Se é de imigrar para uma coisa ruim, isso aí é uma coisa muito boa que vem para a família, né. A gente que é pai, o esforço é muito grande, e a gente já vem na luta por isso, para dar o melhor para os filhos, né. É prioridade na escola, eu como diretor, fazer com que 100% dos alunos façam as Olimpíadas, participem das Olimpíadas, a gente procura revelar os talentos da escola com essas Olimpíadas, a gente procura dar aulas extras, a gente procura fazer planos, fazendo com que os professores peguem as suas aulas de contraturno voltadas para a Olimpíada para que gerem mais aprendizado, consequentemente esse aprendizado vai gerar mais conquista para os alunos, e a Olimpíada é essa porta de entrada, né, dá ao aluno aquele gosto pela conquista, dá aquele prazer pelo estudo, e a medalha vem para brilhantar isso, né, ela brilhanta a conquista, ela premia o sucesso do aluno, a medalha vem com essa parte lúdica, e o nosso papel como gestor é fazer que isso seja possível, que a gente faça o caminho para que isso aconteça. A medalha, ela significa todos os dias e noites que eu ficava estudando Química para poder passar nessa prova. A importância da premiação para ele como em si, né, acredito que seja dele querer alcançar novos horizontes, porque ele viu que ele tem uma capacidade grande, né, como estudante, e aí vai incentivá-lo a estudar mais, a participar de outras Olimpíadas, não no conhecimento específico em Química, mas em outras Olimpíadas, porque a escola disponibiliza os alunos a participarem de todas as Olimpíadas em si, né, e para a gente, a gente quer dar oportunidades aos alunos para crescerem, a gente é de uma escola pública, a gente recebe alunos de cidades distantes, e a gente sabe da dificuldade que tem para chegar até uma escola, que é uma escola integral. Eu me acordo de manhã, aí eu tomo café mais a minha mãe, aí eu pego a minha bolsa, aí eu vou esperar o ônibus lá na paradinha da Pedra de Fogo, aí eu venho para a escola. Aqui, a gente pede que todos eles saiam daqui direto para a universidade, a gente sabe que nem tudo, a gente não consegue tudo que a gente almeja, né, depende muito do que eles querem. O meu sonho é que ele seja um grande profissional na área, que ele resolver migrar, né, o que ele escolher para a gente estar sempre apoiando, né, que seja coisa boa, né. Assim, eu como mãe, eu sempre vi que ele poderia chegar a esse ponto, porque eu vi um ponto muito bonito que ele tem, é dele desenhar só olhando para o desenho, qualquer tipo de desenho ele faz. Aí, quando eu vi ele fazendo isso, um dia, mas eu só comigo mesmo, aliás, para ele mesmo, um dia eu falei para ele, meu filho, você, um dia pode ser até um artista, de fazer quadro, porque a pessoa que é capaz de olhar para um desenho, e desenhar, não ser botando a folha em cima, eu disse para ele isso um dia, né, eu achei muito importante quando eu vi. Eu dou o exemplo da minha vida pessoal, da minha vida como estudante, o quanto eu batalhei, que também sempre estudei em escola pública, eu me formei em uma universidade pública, uma faculdade difícil, que eu lutei, mas o que eu almejava? O meu emprego, né, o meu status financeiro, e é isso que eu mostro para eles, pessoal. A gente tem um sonho, a gente vai sonhar, mas vamos botar o pé no chão, vamos ser firmes, a gente tem uma vida difícil, vocês são adolescentes, às vezes vocês serão adultos, e eu quero que vocês levem para vocês experiências, que vocês ouçam, para que vocês não sintam tanta dificuldade, então vamos aproveitar o máximo que a escola tem a oferecer, porque saindo daqui, a gente não vai poder pegar na mão de vocês para sempre, né. Eu estou estudando química, eu ganhei minha medalha de ouro, mas eu quero ser policial. O futuro do Jardel Leão na escola, que a gente traça para ele, né, como se diz, no novo ensino médio, o aluno tem o seu projeto de vida. O projeto de vida do Jardel Leão é querer entrar para a polícia militar, é um concurso, né, mas isso não impede também que o Jardel Leão faça um curso de nível superior, faça a faculdade de química, que é uma disciplina que ele se identifica, né, e a escola tem que dar todas essas possibilidades, a escola não pode preparar só para o vestibular, ela pode preparar para o concurso, que tudo que o Jardel Leão aprender, tudo que a gente fizer aqui por ele, vai ser para concurso, vai ser para vestibular, né, vai ser para ele conquistar na vida, a gente vai preparar para ele ser um cidadão, para ele ter princípios éticos, princípios morais, né, que ele aprende a respeitar a vida e também procura estudar para conquistar tudo através do estudo. A escola, ela incentiva e apoia, com certeza, e se o aluno não estiver bem, eles vão procurar fazer o melhor, da melhor forma. Se todos os pais incentivassem bem os seus filhos, todos se tornaria pessoas estudadas, né, não é só filho de rico que pode ser alguma coisa na vida, não, filho de pobre também pode ser alguém na vida. Eu ganhei minha medalha de ouro, agora no próximo ano eu vou me esforçar mais, estudar mais, quando vêm essas provas de Olimpíadas, qualquer uma eu vou ir estudar e passar nelas. Transformando desafios em novas conquistas.